Olá pessoal, aqui é o professor Vitor Gouveia do Graciosa, nós vamos para a nossa próxima aula de Hatha Yoga com a nossa querida professora Lina demonstrando os asanas. Vem com a gente. Olá, vamos dar início a nossa prática de yoga. Sinta-se confortável, fique confortável. Então sente de uma forma que você se sinta bem, ou com os joelhos, ou sentado desta forma. Relaxa um pouquinho as suas mãos, os seus ombros. Fecha os seus olhos. Solta a sua respiração. Essa prática vai estar trabalhando tudo, o teu corpo, a tua mente. Perceba a tua respiração neste momento, como você se encontra. Fecha os teus ombros confortáveis. Perceba o que você necessita neste momento. Solta a respiração. Inspire e expire pelas narinas. Lembre-se que a prática de yoga é uma ação onde você quer relaxar, ficar confortável, estar presente consigo. Traz um pouquinho mais a atenção na respiração. Inspira e expira pelas narinas. Inspira e expira pelas narinas. Inspira e expira pelas narinas. Lentamente, vai se mexendo devagarinho. Vai abrindo os teus olhos. Vai voltando, vai se mexendo. E com calma, vamos ficar de pé. Inspira e expira. Inspira e expira. Inspira e expira. Nós vamos numa ação bem tranquila. Numa asana de pé agora. Afasta os seus pés. Largura do quadril, onde você se sinta bem. Uma base firme no chão. Perceba todo o teu corpo. Mantenha uma ação de respiração tranquila. Uma coluna reta. E com um simples gesto, inspira. Sobe os braços devagarinho. Percebe todo o teu corpo. Lembra de relaxar um pouquinho os ombros. Não aproxima os ombros próximos das orelhas. Respira fundo. Percebe todo o peso distribuído em seus pés, em suas pernas. Cresce, respira. Mantenha mais um pouquinho. Abre o peito. Perceba as suas pernas ativas, os seus pés firmes no chão. Solta a respiração. Devagarinho vai descendo os teus braços. Respira fundo. Dando continuidade ao asana, à sua prática. Numa ação bem simples, bem tranquila, com calma. Ela vai respirar fundo. Percebe a respiração. Uma ação onde a gente torce um pouquinho o nosso corpo. Vai juntar um pouquinho mais as pernas. Vai flexionar a sua perna direita. Cruza a sua perna direita devagarinho lá sobre a perna esquerda. Eleva o seu braço esquerdo, o seu braço direito devagarinho. E você vai cruzar. Cruza. Toda a atenção nos ombros. Relaxa um pouquinho os ombros. Inspira devagar. Cresce um pouquinho aqui. Flexiona um pouquinho as suas pernas. Percebe a ação que o teu corpo precisa. Abre o braço. Cresce um pouquinho. A perna você flexiona um pouquinho. Cada um no seu limite. Trazendo sempre a respiração em teu corpo. Traz a respiração. Percebe. É uma ação de equilíbrio. É uma ação de torção. Teu corpo vai sendo exigido de uma forma diferente. Cuide do teu joelho. Cuide do seu tornozelo. Respira. A ação sempre é. A gente quer elevar um pouquinho os braços e flexionar um pouco a nossa perna. Um asana aonde vai exigir das tuas pernas. Exigir das tuas costas. Respire fundo. Mantenha a postura mais um pouquinho. Solta a respiração. Vai descendo devagar. Volta o braço. Descruza a sua perna. E a gente faz do outro lado. Lentamente. Cruza a sua perna esquerda. Percebe. Sobe o seu braço direito. Vem com o braço esquerdo por baixo. Cruzou. Ajusta o seu braço. Cruzou a sua perna. Perceba se você está bem equilibrado. Respire fundo. Equilibra. Devagarinho vai flexionando a sua perna. Não tensione o ombro. Respire. Traz o asana. Traz a respiração a você. O asana não é só físico. O asana é mental. É respiração. É a mente. É o corpo. Permanece lá. Um tempinho. Mantém uma calma. Uma tranquilidade no asana. Inspirou. Expirou. Desce devagarinho. Volta. Vai com calma lá no chão. A gente vai para a balaça. Na postura da criança. Afasta um pouquinho os joelhos. Você pode ou esticar os seus braços à frente. Se for muito difícil para os ombros. Você pode levar os braços para trás. Mantenha essa ação. Relaxe, né? Cervical. A lombar. Respire aqui um pouquinho. Mantenha um pouco essa ação. Inspira. Devagar. Vai voltando. Agora é um asana. Onde a gente exige ação de equilíbrio. Controle. Ela vai respirar. Ela vai devagarinho. Subir a cabeça devagar. Sobe o tronco devagar. Aí com calma. Faz uma ação bem sutil. Respira fundo. A gente está dizendo um Adomuka aqui, né? O cachorro olhando para baixo. Respira fundo. Mantenha lá um pouquinho. Cuida. Afasta os pés na largura, né? Dos seus quadrinhos, pelo menos. Estica. Se você sente muito desconforto na lombar, faz uma pequena flexão de joelho. Pressionando bem a sua mão no chão. Crava a sua mão no chão. Respira. Gira. Gira os teus ombros. Mantenha mais um pouquinho. Faz algumas expirações. Pode ser cinco. Pode ser dez. Inspira. Expira. Você vai para a Urdhva Mukha. Devagarinho. Peito do pé no chão. Abre. Puxa os ombros para trás. Se você sente algum desconforto na lombar, mantém o joelho, volta devagar. Mas se estiver tudo bem, respira fundo. Abre o peito. Respira. Abrir. Respirar. Perceber a tua respiração na prática. Ela está junto de você o tempo todo. Respira. Inspirou. Expirou. Vai lá. Embalaça na postura da criança. Sempre lembrando, né? Fica numa ação confortável. Aqui confortável. Região de cima. Relaxada. Sempre inspira e expira. A respiração é muito poderosa em todos os asanas, né? Você tem que ter um controle. As exigências da prática, ela está ali com você. Você controla a tua respiração. Devagarinho, inspira, volta. Vamos entrar aqui numa ação que vai exigir quadril, costas. Ela vai devagarinho, desta forma, afastar as pernas um pouco mais que o quadril dela, né? Ela não vai estar aqui, ela vai abrir um pouquinho mais, vai deixar os pés apontando para fora. Cuide sempre do seu joelho. Veja como o seu joelho responde a isso, né? Nessa ação, o quadril, a respiração. Abre o peito, respira. Mantenha aqui um pouquinho, uma laça, né? Traga a respiração. O teu momento presente, né? Cuide da tua postura. Sempre é o cotovelo que às vezes empurra a perna. Se tua perna vai fechar, você tenta abri-la devagarinho. Permanece algumas respirações. Se estiver tudo bem no asana, devagarinho você pode esticar o braço para frente com calma. Abre o peito e respira. Permanece só mais um pouquinho. Solta a respiração, leva a mão no chão, fecha sua perna devagarinho. Relaxa lá embaixo um pouquinho. E novamente ela vai entrar em balaça na postura da criança. Ela vira devagarinho. Joelhos no chão. Afasta os joelhos. Respira aqui um pouquinho. Relaxa os teus ombros. Quadril. Lembra, se os ombros estão rígidos, sente dor com os braços para frente. Leve o teu braço para trás. Se estiver tudo bem, permanece assim. Vai elevar a cabeça devagarinho. Ela vai fazer uma ação de equilíbrio. Então, assim, ela vai estar aqui baixo, bem tranquila. Eu vou pedir para ela devagarinho. Ela vai simplesmente vir aqui na frente devagar. Vai abaixar devagarinho. E vai ser uma ação voltada. Que foi lá o quadril. E a ação de equilíbrio. Respira. Mantenha uma ação confortável. Cuide do seu tornozelo, do seu joelho. Neste asana, você pode ter vários caminhos. Respiração. Controle. Mantenha calma. Traga a tua atenção para o momento presente. Não deixe os pensamentos irem e virem. Não fique conturbado. Se der tudo certo, você vai trazer as mãos em frente ao peito. Juntar as suas mãos. Cuida dos seus pés, das suas pernas. Fecha lá um pouquinho. Respira. Solta a respiração. Desce os braços devagar. Balassa na postura da criança. Eu sempre falo que a balassana é a melhor postura. É onde todo mundo fica confortável. Onde você vai afastar os joelhos. Vai ficar confortável. Respira. A gente fala que a nossa lombar agradece. Respira lá um pouquinho. Respira. Inspira. Volta devagar. Com calma. Você vai deitar devagar. Pernas por enquanto flexionadas. Você tem duas formas de fazer esse asso. Você pode deixar os braços do lado do corpo aqui. A gente nunca quer gerar uma tensão na parte superior. Relaxa os teus ombros. Ou você vai ficar com os braços desta forma. Ou com o braço aberto. Se estiver tudo bem, devagarinho. Você vai trazer, dobrar a tua perna devagar. É só esticar ela para cima. Tenta manter as suas pernas ativas. Respira aqui. Abre o coração. Abre o peito. Mantenha uma ação bem positiva no teu corpo. Qualquer dor, qualquer desconforto. Você flexiona a sua perna. Põe o seu pé no chão. Você quer o quê? Esticar. Perceber as tuas costas. Abrir o peito. Respirar. Lembre sempre. A respiração é o caminho. Não perca a tua respiração. Use a respiração em todos os momentos. Na prática de posturas, de asanas. Na prática do teu relaxamento. Use a respiração para se acalmar, para se controlar. Mantenha a sente só mais um pouquinho. Solta a respiração. Solta a respiração. Flexiona a perna devagar. Abraça as suas pernas. Massageia um pouquinho as tuas costas no chão. Perceba. Vira devagarinho para o lado. Na ação da prática agora, a gente vai fazer assim, duas etapas. Primeiro, ela vai ser só uma preparação para ela entrar em uma postura de inversão. Eu vou estar ajudando ela o tempo todo. Então, no momento, ela só vai fazer a preparação. O que eu quero que ela faça? Ela vai ajeitar as suas mãos. A gente fala que a gente faz um triângulo com as mãos. Ela vai juntar as mãos e vai colocar no chão, fazendo um triângulo. Fazendo esse triângulo, lembre, você não está esmagando o seu dedo. Você não está esmagando o seu minguinho no chão. Ele está para dentro. Minguinho para dentro. E você faz um triângulo. Na mão, cotovelo. Ou sempre, você vai conseguir pegar os seus braços só para tirar essa medida. Você está aqui e ajeita as suas mãos. Desta forma. Qual é a ação na preparação da inversão? Você tem que entender que é o topo da sua cabeça que vai estar no chão. E não nunca, nem testa, você vai achar o seu ponto, que é o centro. Quando você for colocar a cabeça no chão, você tem que perceber a ação. Se você tem desconforto na cervical, ou tem alguma patologia nessa ação cervical e o ombro, não dá para fazer. Tem que ter todos os nossos cuidados, toda uma preparação, porque isso só vai prejudicar. A gente quer usar os braços, as costas. A gente não quer usar o pescoço. A gente não quer usar a laia. Eu estou com a cabeça no chão, mas eu não quero desmoronar a ação no pescoço. Eu vou estar aqui com os ombros abertos. Primeiro, nessa preparação, eu vou pedir para ela lentamente. Colocou o pé no chão, sobe só o bumbum. Caminha devagarinho. Isso. Perceba a ação aqui da postura. Os ombros estão puxados. Puxa os ombros para trás, para o alto. Respira. Mantenha uma ação onde os teus braços estão firmes. As pessoas falam que o quê? Se eu for fazer na parede. Pode. Pode fazer na parede. Mas você tem que cuidar. Principalmente por causa da cervical. Abre. Eu estou com a mão firme. Quem já é praticante de yoga, pode fazer. Se deu tudo certo, respirou um pouquinho, desceu. Em toda a ação que você for subir, você tem que perceber o teu corpo e com calma. Agora ela vai fazer, a gente fala da variação principal do Sir Shasana, invertida sobre a cabeça. Eu vou estar ajudando ela o tempo todo. Vocês têm que cuidar em não desmoronar nos ombros. Nem no pescoço. É o teu braço, é as tuas costas que mantém. Se você jogar no pescoço, você vai ficar com desconforto. Aí se você trabalha, se você faz mutação aqui, você vai ficar com dor na cervical. E não é o que você quer. Você quer se sentir bem. Eu sei que é bom ficar de ponta cabeça. Mas a gente tem que respeitar os nossos limites. Devagarinho, ela vai ajeitar a mão, vai ajeitar a cabeça dela devagarinho. Ela vai caminhar devagarinho. E ela vai vir devagar. Respira fundo. Toda a ação da prática, toda a ação da postura. Entendam que o peso está distribuído nos braços. Que a tua perna, que o teu equilíbrio, depende da tua respiração e do teu corpo. Então mantenha calma. Puxe sempre os ombros. Se você está lá com os teus braços. Com calma aqui. Soltou a respiração. Devagarinho, ela vai descer com calma. E ela vai descer com calma novamente mais um pouquinho. Respira lá embaixo. Devagar. Sempre relaxando. Sempre respirando. Aí a gente vai fazer a postura do peixe, compensando a inversão. Devagarinho, ela vai deitar para mim. Mesma coisa, né? Você está na postura aqui, né? Você está com a perna flexionada, a gente vai esticar a perna. A gente tem que cuidar da cervical, né? Então mantendo essa ação aqui, eu vou pedir para ela elevar o peito. O braço está do lado do corpo. Colocou a mão no chão. Entendam o tempo todo. Ela não está tirando o bumbum no chão. Ela está só elevando o peito. Os ombros descem. Cotovelo no chão. A mão está firme. Às vezes tem gente que tem dificuldade. Mantenha a mão firme no chão. Puxa o cotovelo. Puxa os ombros para baixo. Abre. Olha que postura bonita. Olha a ação de peito. Olha a ação da estrutura aberta. Empurra os calcanhares. Respira aqui. Cuidando sempre da nossa cervical. Isso aqui ajuda muito. Você abre, libera. Se você tem desconforto, não faça a postura. Devagarinho, daí você só deita e relaxa. Respira só mais um pouquinho. Desceu devagarinho. Solta o ar. Solta a respiração. Respira. E a gente vai para a Shavasana. A gente fala no Yuga que é a postura do cadáver. Onde a gente quer aproveitar toda a sua prática. Dos asanas. Da respiração. E relaxar. Relaxa os ombros. Solta as suas pernas. O único momento onde você não precisa ficar controlando os pés, as pernas, os ombros. Você até agora em Shavasana, você relaxa o corpo. Você se solta. Respira. Fecha os teus olhos. Traz a respiração bem presente. Vai permitindo, nesse momento, o teu corpo relaxar no chão. Deixa o teu corpo ir relaxando e pesando no chão. Não existe esforço. Não existe exigência. Solta a respiração. Vai relaxando os seus pés. Vai relaxando as suas pernas. Relaxa a perna direita. A perna esquerda. Relaxa o abdômen. Relaxa o abdômen. Relaxa o abdômen. Relaxa o abdômen. Relaxa os teus ombros. Relaxa o ombro direito. O ombro esquerdo. Sinta o teu corpo afundindo e relaxando o chão. Vai relaxando os braços. Vai relaxando os braços. Os ombros. Vai relaxando as tuas mãos. Relaxa o abdômen. Relaxa o abdômen. Relaxa. Relaxa o cabelo. Relaxa o abdômen. Vai relaxar o alto. Relaxa o teu queixo. Relaxa o deすionamento. A abrir a boca. Relaxa a cabeça. Relaxa o teu queixo. Relaxar o perfume da lente. Com calma, lentamente, vai sentindo os teus pés, as teus mãos, fazendo pequenos movimentos, vai sentindo todo o teu corpo no chão, as pernas, os braços, as costas, vai fazendo pequenos movimentos, sempre lento. Abraçando as teus pernas devagarinho, lentamente, vai virando para o lado. E se você acompanhou a gente até aqui, eu agradeço. Namastê. Muito obrigado.